Olá pessoal, estou aqui no Manari para fazer mais um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, façam seus comentários Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo Vamos mostrar o gado que tem hoje aqui no Manari Bom dia, Jorana, está de porteiro hoje aí E aí, vaqueiro, está bom? Estou caindo o gado aqui de Arnaldo Bom dia, Arnaldo Primeiro de luta, Arnaldo E esse gado aí, como é? Arnaldo, piloto Tem todo o preço aqui E se for o bolo, sai a como? A dormir um pelo outro aqui Tem quantos Arnaldo, tem uns 30? Tem mais, 38 38 38 Se for comprando o bolo aqui, sai a 2 mil E se não, aí vai para o preço de 1 em 1 aqui A dormir um pelo outro A dormir um pelo outro Um estouro já pelo meio Uh, 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 uh Um gado desse aqui é dois mil Cruzado primeira de luxo aqui Filé Tu Primeira de luxo Um gado bom, cadê os meninos? Vamos buscar um gado Valeu Arnaldo, boa feira aí Na hora Vendo de duas, vendo de três, aqui não tem negócio não Aqui, só não vendo uma banda porque Se não fica a outra, nós como assada Nós compra aqui Nós compra e como assada aqui ligueiro Eu quero ver ele perder também Filé o gado aqui, mansinho O gado de se comprar é um gado Desse aqui, pra mexer pro cercado Pra outro aqui, até o menino Faz essa manobra aqui Não é um gado Alvoroçado, um gado doido Só tem um bezerro pelo meio Até agora ainda não vi ele aqui Esse aqui, ó Ah, esse aqui, o pequeno aqui O menor O menor de tudo é o tourinho Filé o gado aqui, viu A dois, quinhentos e cinquenta, comprando tudo Tem o preço de vender Tem Vamos trocar de uma chácara na baixa funda Logo esse gado todo de uma vez Não Mas tem negócio, se quiser Já diga que não arrumou o negócio, hein Vem, camarão Não pode dizer que não arrumou o negócio no gado É Arranchado no celular, Sérgio Nove, oito, dezenove, meia, dois, dezessete Oitenta e sete, olha lá Os boiadeiros aqui testados De Tupanatinga Quanto é esse boi, vaqueiro? Oito, trezentos Masso Pedindo oito e trezentos aqui, ó Pedindo oito e trezentos aqui, ó Primeiro de luxo aqui Pedindo oito e trezentos nesse boi Esse boi é um cruzamento Do Brasil, hein Vai arrumar, vai arrumar É bonito Oito e trezentos é a pedida do boi Oito e trezentos é a pedida do boi Bom dia, Galego Ô Galego, esses nela, olha como é? Três e setecentos Três e setecentos, eu vou entrar ali Que é um gado arrumado demais Oito e trezentos Três e setecentos Opa É Aqui, ó Três e setecentos, né? Uh 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 Seis a três e setecentos É a pedida do Nelore aqui, né? Três e setecentos É a pedida Dois 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 A pretinha A pretinha A mesma coisa E o O pintado Mil e oitocentos E aqui Três e setecentos são pelo outro aqui, hein? Primeira de luxo, o gado do Galego aqui, viu? É a pedida É a pedida Uma bezerra que tem um sanguezinho de De pardo Bezerra boa da porra Já tá mojada essa bezerra parda Essa é ubre Ela tá aparecendo Primeira Filé Filé O gado de Galego Primeira mesmo Tem seis garrotes aqui A três e setecentos é a pedida, hein? Primeira Filé Procurar Galego de Zadalino No Manuíno Bom dia, vaqueiro Primeira de luxo Filé, né? Filé, né? Quanto é essa nuvi, né? Essa nuvi é quatro Quatro? Eu não vi Quanto? Quatro mil? Tá mojada? Tá Tá mojada Quatro mil reais É a pedida dela aqui E esse bezerrinho é daquela vaca? Esse bezerro é A vinte e setecentos 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 é a pedida desses garrotes aqui, viu? São cinco A vinte e setecentos É só um bom também, viu? Bezerrada boa, primeira E essa vaquinha parida? Essa vaquinha parida se a gente achar 6 pontos dentro dela 6 mil Essa bezerra dela? E a bezerrinha roxa? 1.800 1.800 Primeira de luxo aqui Filé Valeu, boa feira Quanto? 2.900 2.900, bom dia E aí, bora Gaburé Primeira de luxo 3.400 Só tem esse, tem mais aí, tem mais ali 2 Primeira de luxo Achei aí, vaquerinho Quanto é esse maior? 3.800 3.800 É o Valdemir, esse menor é teu também? 3.800 aqui Tá chegando gado na feira Chegando gado mesmo aqui Gado no pátio, gado solto Valeu, Valdemir Bora aqui, olha o gado do meu amigo Sérgio Bora trabalhar A Juza tá com frio Fala, Sérgio Tá bom, meu amigo Primeira de luxo Tá bom, tudo Essa é dele É, eu só tenho 6 Aí o resto é dele Tá trazendo gado bom aqui O Sérgio tá trazendo primeira As fêmeas duas ou é dele? É tudo fêmeas, só tem um macho Só tem um macho Quanto é esse gado? É 2.550 2.550 Filé Gado bom, viu? Só tem um macho no meio Só tem um macho 3.6 3.6 Era as outras maiores As que eu vim da semana passada As melhores Gado bom aqui, viu? E aí, primeira? Gado novo Novinho Vai comer um pelo outro aqui A 2.550 A 2.550 E a preta? A preta é 3.6 3.6 Cadê o gado do rolo? O que vai fazer? Tá em casa Tá em casa? Ah Você não vende as suas Não vende não Pronto, apoi é nós dois 3.6 3.6 3.6 10 11 É ele o irmão dele, né? Primeiro dia, boy Primeiro dia, boy Cadê o Zé Galego? Zé Galego que tá com a terra Preparado Quanto é essa maiorzinha aqui Que já dá para a terra? 3.6 3.6 3.6 Na moda aqui 3.6 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 1.6 1.6 E esses dois maiores aí 4.5 4.5 4.5 4.5 Aí já dá para ir para o carro, não? 4.5 4.5 E o pintadinho vermelho? 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 7.0 6.0 7.0 8.0 2.0 10.0 12.0 9.0